Atenção galera Então galera Tem vezes que dá pra fazer um videozinho aqui Mas as vezes não dá Então tamo junto aí pessoal É isso aí, curte aqueles videos lá Que eu mandei lá Essa é uma música do... Tente outra vez, vocês podem tocar Oitão Tente outra vez Contigo é que a canção está perdida Meu nome João Batista Tempo é em Deus, tempo é na vida Vai Tente outra vez Tente outra vez Tá passando um carro de som Beba Beba Pois a água viva Ainda tá na fonte Tente outra vez Som Dois pés pra cruzar a fonte Aí vem aqui em ré Mirada Fá Ná Sol Fá Mi É Dó Nada acabou Não, não, não Dó com sério Tente 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 Levante sua mão, ser dente E comece a andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Há uma voz que anda Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Gira Bailhando no ar Sol, lá Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo? Vai Tente outra vez Tente, tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Vai Tente outra vez Aí ele está em Ré, Mi menor Fá Fá, Mi, Ré, Dó Tente outra vez Fá, Mi menor, Ré, Dó Mas, Bás, Sim, a Cinco Vezes você me pergunta O que é que eu sou tão calado? Não falo de amor, não falo Nem fico surindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me encosta e me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação Sol O grepe do jogador Ré Eu sou dó Eu fui sol Eu vou guitar Segura no ré Guitar Ré, moça Guitar Eu sou seu sacrifício E a placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Mas eu sou o amargo da lua A mãe, o pai, o amor O filho que ainda não tem o início O fim Esse é o solo de ré De dó De dó É pena Que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que sou seu marido E não posso partir Com as pedras e montes na praia Eu fico a teu lado Sem saber Os amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi O meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Nas coisas do ar Aprendi Os segredos Segredos Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Viva 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 a sociedade Alternativa Viva 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 Vida a sociedade alternativa Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja herido Alguém pode querer me assassinar Agora o tom original Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja herido Querer me assassinar Eu não preciso, eu deixo mais Venti sozinho, eu sou capaz Não quero e encontro ao azar Eu não sou besta pra tirar onda de heróis Eu sou vacinado, eu sou calvore Calvore fora da lente Durante o que diz, só existe um jipe E quem quiser que fique aqui Contra a história com você Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal De fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha mão Queixo Misturada com a luz Se bem, vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Olha o zóio queimado Ficar com certeza Maluco, beleza Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pessoal, deixa o like, pessoal, se inscreva no canal E ativa a sineta opcional Eu sou esquerdo, mas hoje eu vou pelo